Estamos aqui em Camden Town, domingo, dia 6 de agosto de 2006. Aqui é o canalzinho, aqui é a loja de maconha, ham store. Está lotadaço, como vocês podem perceber. Momovuca, estamos indo para o restaurante comer. Um cara imitando um passarinho ali. Três meninas de verde aqui, duas meninas de verde. Closed, Camden Lock. Muito Lock. Camden Town na rádio. Estão gostando dos meus vídeos ou está meio sem graça? Estão gostando dos meus vídeos ou está meio sem graça?